Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas. Se inscreva em nosso canal, ative também o sininho, curta, comente, compartilhe, tá bom? Eu lhe convido a assistir o vídeo até o final porque teremos no final duas telinhas para você se aprofundar e ainda um desafio bem humorado, tá certo? Mas para isso você tem que assistir até o final, tá legal? Obrigado. Vamos ao texto. A fonte informando em artigo de Caterine Rivas, Liberdade Financeira. Viver de renda, como ganhar uma renda extra mensal de até 4 mil reais com investimentos? Confira 5 alternativas mais recomendadas por especialistas para criar uma carteira de renda passiva e receber juros e dividendos todo mês. Aí eu faço um comentário, quem é o melhor especialista? É você. Você deve estudar, conhecer, se aprofundar em educação financeira e investimentos e ser o seu especialista. Aqui são indicações deles, tá pessoal? Não representa indicação do canal, de compra nem de venda de ativos, tá? São possibilidades para você avaliar. Alguns aqui eu não concordo, acho que o melhor investimento é esse aqui, ó. Conforme o gráfico de Jeremy Saigl tem aqui no canal também, as ações vencem todos os outros investimentos no longo prazo, no longo prazo, tá? Não é trade, é longo prazo. Ações de boas empresas, tá pessoal? Eu acho que o melhor renda passiva é essa aqui. O que é que você acha? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Vamos ao texto. Ganhar mais dinheiro em 2022 era expectativa de metade da população brasileira, segundo o levantamento realizado pela IBOU, empresa de monitoramento de mercado e consumo, mas o cenário macroeconômico não ajudou. O freio na economia, puxado pela alta da inflação e da taxa de juros que atingiram duplos dígitos, também teve impacto na média de reajuste salarial, que ficou negativa em menos 0,58%, de acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EES. Para quem é salariado, portanto, este não parece ser o melhor momento para pedir um aumento. Por outro lado, quem busca mais dinheiro por meio de bicos precisaria incrementar também o número de horas de trabalho. Existe, contudo, uma forma de fazer o dinheiro trabalhar sozinho sem multiplicar, e não é magia, é renda passiva. Nesta reportagem, a Infomani consultou especialistas em busca de investimentos que permitem aos investidores conseguirem rendimentos recorrentes. Os profissionais consultados pelo Infomani citaram os títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, conhecidos como NTNB, e as debêntures incentivadas com boas alternativas de renda fixa para gerar renda passiva. Na renda variável, foram apontadas alternativas, como fundos imobiliários de papel e de juros, ações que pagam dividendos e fundos incentivados de investimento em infraestrutura, FII Infra. Agora um comentário meu, como eu já ressaltei, essa é a opinião dos especialistas. Eu mesmo não acho bom com juros semestrais, porque você vai recebendo e vai antecipando, não deixa lá, deixando os juros compostos agirem. Eu acho melhor o Tesouro IPCA, que não é juros semestrais, e o mais longo possível, já que você quer para o longo prazo, né? Debêntures eu não acho bom também, eu prefiro ação, ações, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, que você vai emprestar o seu dinheiro para a empresa e não é ação. Então é melhor você comprar ação que você compra uma propriedade que é parte da empresa, né? A ação é um pedaço da empresa, pedaço entre aspas, né? Fundos imobiliários tem gente que gosta, né? Está disposto a pagar os honorários de administração, conhecido como taxa de administração, e honorários de performance em alguns casos, honorários de desempenho, conhecido como taxa de performance, né? As ações de dividendos, realmente, no futuro e com uma grande quantidade, você pode ter uma renda passiva considerável, né? Fundos eu acho que você vai pagar taxa de administração, acho não, sempre, geralmente, né? Aí cabe a você escolher, tá? E aí eles tecem considerações a respeito de cada um, né? Eu não vou alongar muito o vídeo para não cansar você, né? Eles colocaram aqui investimento em IFIX, ó, índices. Você pode achar ativos mais interessantes, viu? Do que índices, tá? Agora é importante diversificar. Temos até aqui também um vídeo sobre como diversificar seus investimentos. Você não pode alocar tudo em um determinado ativo, você tem que diversificar, tá, pessoal? administrar o risco, porque todo investimento tem risco, tá? Então, uma série de informações que eles separaram. Vou destacar para você o que eu acho o melhor de renda passiva, tá? E aí quero sua opinião, você concorda. Ações que pagam dividendos, para mim é a melhor opção. Na Bolsa de Valores, a maioria das empresas opta pelo pagamento de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do seu lucro líquido. Contudo, lei das SA, Sociedades Anônimos, a Lei 6.404, barra 76, se estabelecido no seu estatuto social, algumas companhias podem optar por pagar menos, a partir de 1% do seu lucro líquido. Isso é conhecido como payout, parcela do lucro líquido de uma empresa destinada ao pagamento de proventos. Desta forma, o investidor que aplica seu dinheiro em empresas listadas na Bolsa tem direito a receber uma parcela dos lucros na forma de dividendos, que são isentos de imposto de renda ou de juros sobre capital próprio que cobram 15% de imposto de renda sob valor pago, já retido na fonte. Entre as empresas que pagam dividendos, os especialistas recomendam para uma estratégia de renda passiva escolher aquelas que pertencem a setores resilientes, são chamados setores perenes, né gente? É bancos, energias, seguros, telecomunicações, saneamento, né? É que tratam de produtos e serviços que mesmo com crise as pessoas e empresas consomem. São geralmente empresas mais consolidadas, com anos de mercado, que muitas vezes não apresentam um forte potencial de crescimento. No Ações Garanto e Futuro, instituição que segue a estratégia de Luiz Barsi Filho, os maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, que conseguiu garantir uma renda de R$ 1 milhão diário com dividendos, os setores mais recomendados para a estratégia de renda passiva seguem o acônimo Best, já é o que eu falei, ó pessoal. Bancos, energia, saneamento, seguro e telecomunicações, explica Fábio Baroni, sócio-fundador do Ações Garanto e Futuro. Estes são os setores vitais para a economia, que não sofrem tanto com os impactos da crise e têm previsibilidade de resultados e fortes barreiras de entrada. Como consequência, as empresas conseguem pagar dividendos maiores e com recorrência, ou seja, com habitualidade, né? Com constância. Isso é importante também, né gente? Baroni explica que, embora não exista uma métrica para determinar qual é o payout mínimo ideal para uma empresa que paga bons dividendos, os companhias desses setores, como o Banco do Brasil, pagam 40% pelo payout, superior aos 25%, que é a tendência no mercado. Outras, como a elétrica Taesa, pagam cerca de 90% dos lucros em dividendos aos acionistas. Excelente, né pessoal? Na hora de escolher uma empresa para receber dividendos, João Daronco, analista da Suno Research, destaca que é necessário observar algumas características fluxo de caixa previsível, receitas recorrentes, perenidade no modelo de negócio, payout interessante e o crescimento do dividend yield ao longo dos anos. Desta forma, o dividend yield indicador que mostra quanto a ação pagou em proventos, dividendos ou juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses em relação às suas cotações atuais também deve ser levado em conta. Mas aí eu comento, gente. Nunca um índice isolado é garantido de sucesso, tá? Voltando. Nos ações garantem o futuro, a métrica estabelece que podem ser consideradas boas pagadoras de dividendos acas ações que entreguem 6% ou mais em dividendos de 1 ano. É o que Décio Basinha indica. Um livro dele sobre ações. Mínimo de 6% de dividendos de 1 ano. Entre as empresas pagadoras de proventos, o investidor precisa considerar que a frequência de distribuição dos dividendos não é fixa. Algumas empresas apresentam uma previsibilidade maior ou fixa nas suas políticas de distribuição e formato dos pagamentos, que pode ser anual, semestral, trimestral ou até mensal. Já outros costumam ser imprevisíveis. Tá certo? Também outra indicação de renda passiva são os fundos imobiliários. Se você conhece e se o fundo te fornece relatórios mensais, você conhece a governança, conhece o produto que o fundo trabalha, é muito bom, né, gente? Realmente ele paga mensalmente, geralmente. Tá certo? Se você gostou do conteúdo, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Tá certo? E ao final eu vou deixar duas telinhas com mais conteúdo para você se aprofundar em educação financeira e investimentos. Investimentos. E agora o desafio é bem-humorado para você. Se você não se inscreveu, eu quero que você se inscreva com o último dedinho da mão direita e ative o sininho também. Se você não conseguir, você vai com o indicador mesmo, né? Obrigado, gente. Obrigado. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.